Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faz ser Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei Não entre em desespero Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro É tudo passageiro Você precisa confiar Descansa 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 Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou você Eu sou o inféndio Eu sou o lixo Danação Eu sou o lixo Eu sou o lixo Eu sou o lixo Descansa Quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Descansa, quem te prometeu garante Descansa, este mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisas descansar Só precisas descansar Nosso amigo, Santo Espírito Vem aquecer os corações Vem com cura e todo o seu poder Vem manifestar os teus sinais O que dizer O que fazer quando ele vem Aqui Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nosso amigo, Santo Espírito Esperamos Esperamos Pelo Teu Soprar Com Teu Com Teu olho Venha Nos batizar Nos batizar O que dizer O que dizer O que fazer quando ele vem Aqui 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 Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Nós te desejamos Outra vez Aqui Aqui Faz de novo Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama a Ti Faz de novo Faz de novo O Teu povo Clama a Ti Mais uma vez De novo Faz de novo O Teu povo Clama a Ti Faz de novo, faz de novo, o Teu povo calma-te O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mas que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui Faz de novo, faz de novo, faz de novo, o Teu povo Clama-te, faz de novo, faz de novo, o Teu povo Clama-te Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Com o nosso Deus Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu Criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez Tudo criou Tudo for bom Tudo for bom Para o seu Pareceu, pareceu louvor Não há Deus maior Não há, não há Deus melhor Não há, não há Deus tão grande Como o nosso Deus Criou o céu, criou a terra Criou o sol e as estrelas Tudo Ele fez, tudo criou Tudo formou Pareceu, pareceu louvor Pareceu, pareceu Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu louvor Para o seu Para o seu Para o seu O seu louvor A dor A dor De procurar e não achar Uma saída É tão sofrido ver alguém perder a vida O desespero Toma conta Do coração A dor A dor De se chamar a petição Não respondida De esperar e ver a vida Destruída E concluir E concluir Que não existe mais O que fazer Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele mesmo Quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende As suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso está perdido Ele faz o impossível Pois Ele tem poder Ele te faz vencer Sim, Ele é o teu amigo O seu nome é Jesus Cristo Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele mesmo Quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende As suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Sim, foi Ele quem apareceu Depois de quatro dias Depois de quatro dias Que Lázaro morreu Naquela tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim, foi Ele mesmo Quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Ele vai além da medicina Quando Ele estende As suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Ele vai além da medicina Ele vai além da medicina Quando Ele estende As suas mãos Quando não se tem saída Quando já se perde a vida Ele ainda tem a solução Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas põe a tua fé Põe a tua fé Era o intercessor Que é Jesus E as barreiras Tu irás romper Escuta Pois não há barreiras Para aquele revestido Para aquele revestido Do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar Um cristão Um cristão de Deus E de uma vida Mais além Do céu Onde os temores Vão cessar É intransponível É intransponível Esse amor Que Jesus tem Pelos seus Dando livramento Em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso Grande Tecessor Pois não há barreiras Para aquele revestido Do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele revestido Do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor As mais altas barreiras Tu irás transpor As mais altas barreiras tu irás transpor Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu Marcas que identificaram, sonho que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Tudo o que você passou, tudo o que você perdeu Marcas que identificaram, sonho que se esqueceu Difícil é se levantar, depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa pra você cantar Não tema se o mundo te julgar, ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você, ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara, pode confiar O que Ele prometeu se cumprirá O que Ele prometeu se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo, quando você acordar vai ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar pra ti uma mesa Com a providência que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo, que esse choro vai cessar quando o sol nascer E aí você vai perceber que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo E aí você vai perceber que tudo fez sentido E aí você vai perceber que tudo fez sentido Fugiu do meu controle E logo me assustei Não consegui compreender Onde eu errei Estava confiante Eu tinha tudo planejado E no auge do meu fracasso Uma voz tão doce Eu escutei Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Assumo o controle Tá tudo nas minhas mãos Estou à frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deixa tudo com Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe o que é melhor Entrega o controle Entrega o controle Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Eu posso até ficar com medo 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 Eu mergulho na mira ardente, mas peço que Tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mira ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na Tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória 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 E se eu passar pelo fogo, diga-se comigo E se eu passar pelo fogo Não temerei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver E onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver Que onde estiver Clama pela glória A glória de Deus Diga uma vez mais comigo Eu me diga glória Glória, 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 glória Glória, glória Talvez você está aí agora Assistiu esse vídeo e você Já tentou de tudo Já planejou Projetou E não entende Por que que nada funciona Nada dá certo Você provou da glória de Deus Você viveu Experiências incríveis com o Senhor Mas decidiu caminhar longe dele E nada dá certo na tua vida Nada funciona Ou até se ilude Pensando que está tudo bem Mas sabe que aí dentro de você Existe uma chama Existe algo que foi semeado No teu coração E que não pode se perder Aquele que experimentou Da glória de Deus Do peso da glória de Deus Não consegue viver em outro lugar E não tem como fugir disso Não há como escapar Dessa glória Desse poder tão grandioso Peço a palavra pra você Nessa noite Volta Esse amor Esse poder te quer de volta Esse amor te abraça Te resgata Na tua dor Na tua dificuldade Não adianta fugir disso Porque esse poder Te alcança E te quer de volta E não adianta tentar planejar Não adianta tentar escapar disso Porque aquele que viveu Aquele que experimentou Da glória de Deus Não consegue Viver longe Desse poder E dessa glória Então Essa é a tua hora Na tua casa agora Se puder Cantar isso comigo Diga Senhor Eu estou de volta Senhor Eu me reconcilio com o Senhor Porque eu não consigo viver longe do Senhor Eu não posso estar em outro lugar Sem na tua presença Cante isso comigo agora Diga comigo Dessa hora Diga Quem já pisou O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus O santo dos santos O que vem Pra tentar ferir O valente de Deus Em meio a suas guerras Que ataque é capaz De fazer o olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço Desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem sem demorar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem sem demorar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem sem demorar O escape, o descanso O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem sem demorar O que vem pra tentar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz Que ataque é capaz Canção, o descanso A cura, o descanso O descanso O descanso Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe a guarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetida sem parar O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Nunca pare de lutar Em tempos de lutar Em tempos de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Libera Libera a palavra O escape, o escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Sem demora Vem Sem demora O escape, o descanso, a cura, a recompensa Vem Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Minha alma se abateu Tua mão Com tudo Me escondeu Em Tua pertença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão Me sustentou Digo A minha alma Espera Em Deus Pois ainda Louvarei Eu louvarei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me perguntam Onde Tu Estás Dentro De Mim Minha alma Se abateu Mas Tua mão Tudo Me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda Louvarei Eu louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma Espera em Deus Pois ainda Pois ainda Louvarei Eu louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão me sustentou Tudo que eu tenho É um quebrantado coração É um quebrantado coração Eu queria ter Muito, muito mais Mas tudo que eu tenho É um quebrantado coração Um quebrantado coração Move o coração de Deus Um quebrantado coração Traz o céu pra nós Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração É tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração move o coração de Deus Um quebrantado coração traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Move o coração de Deus Tem dias que o dia acorda estranho e Angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja e acalma Insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos toquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos toquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Não sou indiferente com a sua vida Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a tua fé Não ceda agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Eu ouço teu grito Ouço teu grito dizendo Eu desisto Está doendo Está doendo A dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não cedo Não cedo agora Não cedo agora Então não pense em parar E as feridas eu vou usar E as feridas eu vou usar Eu não vou deixar Eu não vou deixar você parar Não Eu vou curar sua alma Então mantenha a calma Que essa fase logo vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Já estou deitado Mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Me chamando Meu coração se aperta Senhor Vou correr do teu encontro Eu vou Senhor Já estou indo Senhor Vou correr do teu encontro Nem que seja Simplesmente Pelo prazer Pelo prazer de ouvir Tua voz Não há como rejeitar O teu chamado Não há como rejeitar Tua presença Eu vou Eu vou Eu vou Sua voz suave Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ouviu Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo Ao teu encontro Senhor Vou correr do teu encontro Eu vou Senhor Já estou indo Ao teu encontro Senhor Vou Correndo ao teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Ou sós Senhor, só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O teu chamado Não há como Não há como Desprezar Tua presença Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo Vou correndo ao teu encontro Eu vou Já estou indo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue Que me comprou Que me comprou Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho De Deus De Deus Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho De Deus Antes Antes de nascer Escolhido Eu fui Por meu nome Me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue O seu sangue Me comprou Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou filho De Deus Eu não sou mais escravo Do medo Eu sou Eu sou filho De Deus De Deus Oh 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 Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abriu o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando e não acontece Lágrimas regando Você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Novo dia vai raiar Lágrimas regando Você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você esperar Se você plantou Se você plantou Não dá Deus esforçar Deus esforçar Logo vai chegar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não vai raiar Não vai raiar É que você acredita Obrigado.